O carro que você procura está à venda na Classify Carros, é venda de particular para particular, como exemplo aqui da Fernanda, tudo bem, Fernanda? Isso mesmo, tudo bem. Fala do seu carro já. Esse é o Ford Ka, ano 2009, tirei da concessionária zero, completíssimo. Tem ar-condicionado, tem trava elétrica, vidro elétrico, super econômico, sou a única dona. E todas as revisões foram feitas na concessionária. Única dona, isso é importante. Olha o preço que o Claudiano vai preparar. É isso que você encontra aqui na Classify Carros, carros de particulares com procedência e qualidade e excelente preço. O carro dela está anunciado por R$ 24,990, presta atenção, pode comparar na internet. O preço é o mais competitivo, zero de entrada, você não dá nada de entrada e parcelas de R$ 7,39 nesse carro que você acabou de ouvir a procedência. É isso que você encontra aqui, muita qualidade, muita opção e ótimo preço. O Fabiano separou uma oferta que a gente vai passar para você agora. Um excelente carro, parcela baixa, com qualidade e muita procedência. Fala, Fabiano, para quem está assistindo, o que você separou. Esse carro era do Dennis, ele deixou certificado esse Peugeot 206 Selection. Esse carro tem vidro e trava elétrica. E esse carro está no preço da Classify Carros por R$ 15,490. E olha só, sem entrada, parcelas de R$ 45,9. R$ 45,9 no Peugeot 2003 é o mais barato. É preço de 2001 com qualidade, procedência atestada. E eu estou com mais uma cliente que deixou o carro para vender aqui na Classify Carros, a Patrícia. Claudiano, corre aqui para o ladinho também para você falar dele aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Patrícia. O seu carro qual é? O Celta 2009. E você rodou pouco com ele, que eu sei. 24 mil quilômetros só, segundo a dona. Só 24 mil quilômetros e você vai adorar o preço que o Claudiano preparou. Excelente preço. R$ 21,990, zero de entrada, parcela de R$ 64,9. Você vai estar com o carro da Patrícia aí na sua garagem. Cuida bem como ela cuidou. E roda pouco como ela rodou, que você vai vender rapidinho também o seu carro, a hora que você precisar. Adriana, o que você fez aqui, menina? Hoje... Reparei, Hércules, um carro excelente para quem está procurando um carro automático, econômico, 2008. Gente, câmbio CVT, deixando claro, o melhor câmbio do mercado. Vamos para cá. Melhor preço também, viu, Hércules? Preço normal de venda, R$ 41 mil. Classify Carros, R$ 37,990. Segundo o dono. Segundo o dono. Claudiano. Estou aqui com o Fábio, proprietário de um Corolla, que deixou a venda aqui na Classify Carros. Fala um pouquinho do seu carro para quem está assistindo, Fábio. Meu carro é super conservado, é um Corolla XLI, modelo 2007, bancos em couro, vidros elétricos, direção hidráulica, freio a disco nas quatro rodas. Tem ainda alarme com bloqueio à distância. E é automático, né? Automático. 1.6 muito econômico. Fala um pouquinho para quem está assistindo. Revisou? Revisão, todas feitas na Toyota. Quer dizer, o carro está praticamente zero, essa que é verdade. Praticamente zero, com muita procedência e qualidade. Quer o seu proprietário desse Corolla? Com a procedência que você acabou de ouvir? R$ 36,990, ele está à venda aqui na Classify Carros. O Moacir também separou uma oferta com preço excelente, preço matador e qualidade que você só encontra aqui na Classify Carros. Fala, Moacir, para quem está assistindo, o que você separou? Hércules, separamos aqui uma X-Sport XL 1.6 Flex 2007, detalhe, cinco pneus novos. Cinco? O do Step também é isso? Também, zerado, nunca foi usado. Esse carro, ele é do Henrique, preço. O Claudiano falou que ele abaixou mais nesse carro, eu não tenho o preço dele. Claudiano, fala o preço desse carro aí. Pode procurar. É R$ 31,990, é o mais barato anunciado. É carro com qualidade, carro com procedência. Essas ofertas e centenas de outras, você encontra no nosso site também, com fotos, simulador de financiamento. Você também pode tirar as suas dúvidas online com um dos nossos atendentes. Acesse o site, é vocêidecarro.com, porque a nossa satisfação e o objetivo é ver você de carro com qualidade, procedência. E você quer vender o seu carro, anota o endereço, rua Carolina Florencia, número 410, no Guanabara, em Campinas. A Classific Carros é um sistema inovador, sucesso de satisfação, muitos clientes que estão vendendo carro, estão trazendo para a Classific Carros. É muita opção para quem compra e muita facilidade, Hércules, para quem vende. Então, mais uma vez, para terminar, não perca tempo, você vai vender seu carro aqui com certeza de fazer um excelente negócio. Anota o telefone, é 3243-6665, o endereço, rua Carolina Florencia, 410, Guanabara, Campinas. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, muitos amigos. Muitos mesmo.